Vou lançar agora, hein? Pescozinho Rei do Bumbum Homenagem pras meninas que compram o pirulito na sua mão, viu? O Alisson do Corolla É sem ensaio mesmo, improviso pra sair desse jeito Toda música minha que bateu lá na Bahia foi assim, sem ensaio, em cima do palco Júnior Vivaz Barbearia, tamo junto Olha que delícia, que coisa gostosa Você pega o pirulito e imagina que é uma piroca Olha que delícia, que coisa gostosa Você pega o pirulito e imagina que é uma piroca Mostra que é foda, pirra, senta perversa Meu bumbum, meu bumbum, meu bumbum Atenção meninas que estão com o pirulito Leitinho do Lava Jato Imperial Você que tá com o pirulito, parou A viola de novo, a viola de novo, caiu a viola de novo Você que tá com o pirulito na boca aí agora Chegou seu momento de mostrar que você é gostosa Que você é foda Não só com o pirulito na boca, viu, mãe? Aí, então, informática Olha que delícia, que coisa gostosa Você pega o pirulito e imagina que é uma piroca Olha que delícia, que coisa gostosa Você pega o pirulito e imagina que é uma piroca Mostra que é foda, pirra, senta perversa Pega o pirulito, passa na boca Passa no peito e passa na checa Pega o pirulito, passa na boca Passa no peito e passa na checa Virou, virou Passa na checa Passa na checa Passa na porca no peito e na checa Passa na checa Olha que delícia, que coisa gostosa Você pega o pirulito e imagina com a piroca Olha que delícia, que coisa gostosa Você pega o pirulito e imagina com a piroca Mostra que é foda, pirra se tá perversa Pega o pirulito, passa na boca, passa no peito Pega o pirulito, passa na boca, passa no peito Pega o pirulito, passa na boca, passa no peito Pega o pirulito, passa no peito Pega o pirulito, passa no peito Agora é só na checa, é só na checa, virou, vai LuizPagodão.net Pega o pirulito, passa no peito Pega o pirulito, passa na checa, passa no peito Tá gravando, tá gravando, tá gravando Joilson CDs, Joab CDs Porca CDs, Roger CDs Gravando, que essa é nova Mais uma vez a viola, mais uma vez a viola Caraquinha da mídia, tamo junto meu irmão Atenção meninas Pega o pirulito, mãe, vai Pega o pirulito na boquinha Vai, 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 vai Raimundo Patrão, tamo junto Prepara a novinha Prepara a novinha Paredão, língua da justiça Chabuleta, som, Lucas, paredão, língua rosa Olha que delícia Que coisa gostosa Você pega o pirulito E imagina que é uma piroca Olha que delícia Que coisa gostosa Você pega o pirulito E imagina que é uma piroca Mostra que é foda Que raça é da perversa Pega o pirulito, passa na boca Passa no peito e passa na checa Pega o pirulito e passa na boca Pega o pirulito, vai Passa na boca Pega o pirulito, passa na boca Essa estourou de verdade Não precisa nem tocar no paredão ainda Já estourou, viu? Pega o pirulito, passa na boca Passa no peito e passa na checa Pega o pirulito, passa na boca Passa no peito e passa na checa Pega o pirulito, passa na boca Passa no peito e passa na checa Pega o pirulito, passa na boca Passa no peito e passa na checa Pega o pirulito, passa na boca Passa no peito e passa na checa Passa na checa, passa na checa Vai, vai, vai Passa na checa, passa na checa Passa na checa, passa na checa Passa na checa, na checa, na checa Passa na checa, na checa, na checa, na checa Passa na TK, Passa na TK, Passa na TK, Passa na TK Essa música galera, aproveitava pra dar um grande salve pra meu parceiro Juninho Juninho Lopes, banda Dono do Brega Essa música é composição do TH, que eu dei de presente pra banda Dono do Brega Ó Antes de penetrar, tem a preliminar Passando a língua de baixo pra cima, fazendo movimento circular Deixando ela molhadinha, preparada pra sentar Passando a língua de baixo pra cima, fazendo movimento circular Deixando ela molhadinha, preparada pra sentar Agora vai, agora vai, escorrega no piro do pai Escorrega no piro do pai, escorrega no piro do pai Até me lá LuisPagodão.net Vai, 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 vai Escorrega no piro do pai Até me lá Escorrega no piro do pai Escorrega no piro do pai Escorrega no piro do pai Até me lá Escorrega no piro do pai Escorrega no piro do pai Sol, solinho, sol, solinho, sol, solinho E aí, Jão Felipe, divulgações! Jerezinho, divulgações, Eric, divulgações Prime, refrigeração, estamos juntos E aí, DR, tarequinha da vida LS, veículos, estamos juntos, mais uma vez, ó, ó, ó Antes de penetrar, tem a preliminar Antes de penetrar, tem a preliminar Passando a língua de baixo pra cima, fazendo movimento circular Deixando ela molha a chã, preparada pra sentar Passando a língua de baixo pra cima, fazendo movimento circular Deixando ela molha a chã, mais uma vez, mais uma vez, ó Antes de penetrar, tem a preliminar Antes de penetrar, tem a preliminar Passando a língua de baixo pra cima, fazendo movimento circular Deixando ela molha a chã, preparada pra sentar Passando a língua de baixo pra cima, fazendo movimento circular Estando ela molhadinha, preparada pra sentar Agora vai, agora vai, escorrega no piro do pai Escorrega no piro do pai Até ela escorrega no piro do pai Escorrega no piro do pai Até ela escorrega 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 no piro do pai Até ela escorrega no piro do pai Escorrega no piro do pai Escorrega no piro do pai Luiz Pagodão.net Estamos juntos Wesley Santiago e Eric Estamos juntos Ficha Fim Filipinho Sucar do Galego Carequinha da mídia Segundo ela pega o novinho Terça um advogado Quarta um homem casado Quinta-feira um malhado Sexta um do pé rachado Sabado pega um veado Domingo ela dá um cara Todo dia é vara Todo dia é vara Todo dia é vara Estourou mais uma Estourou mais uma Estourou mais uma Todo dia é vara Cair na 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 vara Todo dia é vara Cair na vara Cair na vara Júnior Amorim Produções Estamos juntos Só o solinho Só o solinho Estourou mais uma Estourou mais uma Estourou mais uma Estourou mais uma Não tem jeito Não tem jeito Cair na vara Cair na vara Cair na vara Cair na vara Segura a parte Novinha gostosa Segura a parte Novinha gostosa Com ela não tem caô Gostar da putaria É papapá no popô Entre quatro paredes Ela é fora do normal Quando pega maloca Ela trava no pau Trava a pepeca no pau Vai 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 Trava a pepeca no pau Chama o solinho Chama o solinho de novo Vamos fazer ela toda Ela toda É sem ensaio É que é sem ensaio Todas as minhas músicas Estouraram sem ensaio Não precisa ensaiar É no palco que acontece E aí Matheus É frijeração Bora Dudu Olha só Pode ir Não pare não Meu filho É assim mesmo Sem ensaio É assim mesmo Vai DZN Music Base O moral dos paredões Pare não Segundo ela pega um novinho Terça um advogado Quarta um homem casado Quinta-feira é um malhado Sexta um do pé rachado Sábado pega um veado Domingo ela dá um cara Todo dia é vara Todo dia é vara Todo dia é vara Ela cai na vara Olha o swing Vem comigo Segunda parte Novinha gostosa com ela Não tem caô Gostar da putaria Papapá No pomopô Entre quatro paredes Ela é fora do normal Quando pega uma louca Ela trava no pau Trava o meu bebeca 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 no pau Vai sair na gravação assim, viu? Depois a gente para e ensaia, não tem jeito não Desse jeito mesmo, desse jeito Quando escuta o salinho Relativo Mado Brava Alô Filipinho O Tato Galeno O Tato Galeno Atenção meninas O Alisson do Corolla Empi na bunda, empi na bunda Empi na bunda, empi na bunda Empi na bunda Vem panda, vem Sequência de A verdade, agora vai Tremendo, tremendo, tremendo Tremendo, tremendo Vai Tremendo, tremendo Tremendo, tremendo Tremendo, tremendo Tremendo, tremendo Tremendo, tremendo Luiz Pagodão, ponto Nesse O Jardinho, o Bingo Chiu E cheirosa e alinhada Junto com as amigas Todas preparadas Tremendo, bem Tremendo Bingo Chiu E a Joel Vem panda, vem Epi na bunda Vem panda, vem É desse jeito Vem panda, vem Vem, vem, vem Sequência Trime a bunda Vai Tremendo, vai Tremendo Tremendo, 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 tremendo Tremendo a rabar, joga a rabar Tremendo a rabar, joga a rabar Tremendo a rabar Raimundo, patrão Raimundo, patrão Joga a rabar, tremendo a rabar Menino, mafoa Jovem, 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 chama no swing, vai João Felipe, divulgações Jean, divulgações, tamo junto Eric, divulgações Pedro, Jorge, Marau Família, saiba o fluxo, tamo junto João Wilson Bordados Ela não faz nada da vida Mas só gosta de coisa cara Todo dia tá no shopping Comprando roupa de máquina Na chiola ela é patroa Ostenta no camarote Vou dar um papo Ela faz bloco Vou dar um papo mais uma vez Ela não faz nada da vida Mas só gosta de coisa cara Todo dia tá no shopping Comprando roupa de máquina Na chiola ela é patroa Ostenta no camarote Vou dar um papo Ela faz bloco Vou dar um papo Ela faz bloco 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 Vai, 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 vai Luiz Pagogan.net Ela faz bloco 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 Ela faz bloco 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 Olha o swing Olha o swing Ela faz o quê? Ela faz bloco 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 da vida, mas só gosta de coisa cara, todo dia tá no shopping comprando roupa de marca, na ciola ela é patroa, basta entrar no camarote, botar um papo, ela faz blog, botar um papo vem, ela faz blog, 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 ela faz blog, 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 blog Ela tem um ícone em X Na carteira uma era uma de Vou dar um papo, ela faz bloc Cheira, mexe, dança aí Ela faz bloc Bloc, bloc, bloc Bloc, 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 bloc Bloc, 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 bloc Bloc, 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 bloc Bloc, 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 bloc Bloc, 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 bloc Luiz Pagodão.net Bloc, 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 bloc Bloc, bloc, bloc Pizzaria, mexe, italiano, tamo junto Bloc, bloc, bloc